Fala meu povo, boa tarde, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Comigo tá tudo bem, graças a Deus Sabadão né vó? É Ó, dessa vez os cachorros não vão me atentar não, que eu tô do outro lado da cerco Eles só vão atentar a vóinha ali agora E hoje pessoal, sabadão, final de tarde, né? 5 horas da tarde, eita, o que você já passou? A gente vai fazer o que vóinha agora? Assar umas castanhas Assar umas castanhas Castanhas lá do sítio de vóinha, né vó? Da fazenda É um terreno pessoal, que ela herdou Do pai dela, né vó? É, no sítio aqui É mais um pouquinho, dizem, né? Quase uma tarefa e meia Quase uma tarefa e meia, no caso, duas vezes maior do que esse aqui, né? Mas eu acho que é bem maior, vó É, porque ele é bem mais largo que esse, né? É no sítio aqui próximo Aliás, só é sítio de bananeira E tem uns pés de cajum, uns pés de jaca, laranja Até jabuticaba tem, né vó? A questão É que Como é que se fala? Não foi a gente que catou as castanhas Foi vô, né? Vô Aí ele catou e levou lá pra casa de vó da rua Casa deles, no caso, né? Aí ele levou pra lá Aí como lá é rua E agora Meu tio já cavou a sapata Fazer a garagem lá agora É um terreno Já, decidiu de novo Aí lá Tem um terreno do lado Mas não tem espaço, né? Tem fumaceiro no meio da rua Tem bebê perto e tudo Daí não pode fazer isso, né vó? Então É, mas a pessoa também tem consciência De não fazer, né? Por isso que Ele mandou pra assar aqui no sítio, né? Tem mais lá ainda Falou de outra vez Que a família vinha todinha aqui pro sítio Traz pra assar aqui também Aí traz pra assar aqui Então É, tá tudo tudo isso aqui do braço Então é isso aí, ó pessoal, beleza? Vamos virar Girar a câmera agora Bom domingo pra vocês Aproveite Deixa seu joinha E vamos embora Olha, pessoal Quem diria Uma tarde Daquele jeito que foi ontem, vó Né? O dia todinho Era dessa noite Tava tudo trancado de chuva Olha como esse capimzinho Tá bonitinho aqui, ó O vizinho aruai Tudo já Aí tem esse monte de pauzinho aqui, ó De mulungu Né, vó? É, é bom Agora você tem que caçar os bem fininhos Tem esses aqui, ó É É, pra gente Pra gente não gastar lenha boa E esse aqui também é lenha boa Porque pega muito rápido o fogo, né? Aí a gente vai catar esses aqui É Pra fazer o fogo da castanha É rápido Porque depois que pegou o azeite Pega fogo Ah, é ligeiro Não precisa nem desse fogo de baixo Mais, né? É Pegando aí Foi Nunca vi tão perto, né, valenha? Sim E esse capimzinho, ó Cadê as ovelhas pra comer isso aqui agora? Agora também as ovelhas comem Deixando o sol todinho Deixava na terra O que? Isso aqui? Esse daqui é Daqueles Que as plantas que eu tinha aí Catalaria Deixa eu colocar lá no pulo aí E aí quebra, né? Pronto Vamos juntar todinho aqui Fazer o fogo Quando estiver assando a gente volta A gente vai fazendo tudo Vou pegar mais aqui Vou pegar mais aqui, pessoal E daqui a pouco Volto com vocês Beleza? São cinco e meia da tarde Eu acho E olha como tá linda ainda Aqui o sol já se põe, né? Mas lá embaixo A barra como tá linda É, aqui é por causa da serra Que a serra já Já deu nível praticamente E lá embaixo não Ali só se põe lá Pra seis Seis e pouco, né, bó? Pessoal, esse dia pra ali Coisa linda Que é Essa galinha Foi a que tá com os pintinhos Quase morrendo ontem Que a gente salvou Solta A coisa mais linda do mundo Chega em casa só pra comer um pouquinho Depois volta o novo Aquela com uns guinazinhos Ó, com os angolas Tem outra aqui com os pintinhos já Ó A gente tá pra uma linha passar aqui Andar o pé do tomatinho, né? E a pena que eu tenho depois É prender, né, Val? Uma coisinha linda dessa Olha ali, como tão linda Os que tão presos ali Não tão indo pra cima não Por isso que eu fechei uma parceria Com meu amigo Tina O pedreiro que trabalhou aqui E falou, ó Pra ele levar pra lá E eu dar a ração Pra ele criar Ele vai levar uns que já estão apartados E esses daqui Logo, logo quando apartar É Por falta de espaço Nem pra criar aqui solto e tudo Porque daqui uns dias Plantar roça aqui, né? Aí a gente tem que prender Durante um tempo Quer dizer, durante todo o tempo Na verdade Porque Quem planta Claro que não quer Com os bichos de irmãs, né? E com toda razão A gente tem que Prender Aí prender lá É sem futuro, né? Só comer aquilo que a pessoa dá Além de ficar muito caro Não tem a mesma saúde solto não A verdade é essa Pessoal Aqui tá o ralinho, ó Que eu trouxe lá da rua também Que antes quando a gente Foi morar lá Era praticamente um sítio Não era, avó? Era E tinha bem pouquinho a casa Aí Depois foi enchendo Mas é bem que é tudo familiar Tudo gente boa Vizinha, avó Tudo primo, parente, né? É Vamos colocar aqui dentro Siga o conselho de nalto Os rasquinhos Se eu quero botar O papel higiênico Com óleo dentro de um copo, ó É Foi que o talisquinho Ficou tudo perto de Baixar mais? Tá bom assim Aqui o ralinho Ficou Ficou De estreito Acho que não Ficou não, ó Só que ele ficou meio de revés de perna, foi? E já esquentou, né? Colocando tudo aqui, né? Já é pegando fogo Quem já assou, torrou, castanha Aqui a gente fala assado A gente fala torrado, né, avó? Se lendo disso Quando a pessoa assou, cheira Assa aqui, castanha por aqui O cheiro chega nas queimadas, avó Ô, avó E esse ano Foi umas castanhas bonitas Viu que deu lá? Diferente dos outros anos, não foi? Olha pra cá, pessoal Cada castanha bonita Esse aqui chama O pé de caju da tapera, né? Que era onde era a casa de vó Esse daqui chama O pé de caju rebolo Não sei porquê rebolo Quem vai burlar aqui, avó? Ah, é mesmo É por causa E também por causa da ladeira, né? Que onde Quando tira os caju Rebola tudo O outro sítio Embola, né, no caso Ele tá no nome de rebolo Já tá resquecido Eu disse Vô, bota só duas cacadas Ele botou que dá pra passar Uns dez Tá bom Porque se botar muito Ficamos de mexer, né? É A quantidade que ficou aqui ainda Olha como essa é grande Olha, isso aqui é tão gostosinho No mundo, pessoal É, na divisa Já com o irmão de vó, né? O pai de madrinha já anda Por isso que daqui Isso não explode Já tô aqui com uma varinha Pra mexer, ó Vamos aguardar aí Beleza? Tirar essa bolsa dali Se senta aí Aí já vieram dormir O pó que ela chama O pó que ela chama, pessoal É a ração Mas os filhos já estão comendo milho Já estão comendo milho Já estão comendo milho Já estão grandes Mas os que, né? Tiveram medo na ponteira ali Então A vó, todos os três Diga da casa Da minha casa aqui? Sim É que é A vó, coisa da galinha Não sei o que foi A gente vai ter sido Algum cachorro estranho Que passa Aí ela dá aqueles gritos Que ela é Vou lhe dar Mãe deles Aí os avôs ali Ela ficou doidinha Chamando, chamando Depois voltaram Os três Não foi por isso Quando eu criava aquele rebanho Lá embaixo E os cachorros comeram as galinhas Eles subiram no pé de caju Era até um pé de caju também E as galinhas ficaram embaixo E os cachorros pegaram as galinhas E aquela blusa ali, pessoal É uma blusa que a gente Enxugou os pintinhos ontem E aquele paninho Aí botou para enxugar aqui Porque o caso precisa de novo E ali foi um boné meu Que duquesa rasgou ontem à noite A gente deixou do lado de fora Na mesinha Aí ela pegou e Disse, esse é meu Guspiu, cuidado do boné Pois é, pessoal Quando estiver incendiando aqui A gente volta com vocês, beleza? Vou até tirar essa blusa aqui Senão pega fogo na blusa também Hum, está cheirando já A fumaça Olha, está começando já Daqui a pouco acender, viu? Olha, pessoal Profissional é ela, viu? Começou a pegar fogo agora, viu? Eu estava mexendo até agora Mas ela pegou para Só enquanto eu filmo aqui Está começando a incender agora Foi É porque o ralo é todo pronto Vou amassar Eu vou parar aqui, pessoal E mexer Ó, pessoal Agora incendiou com força, viu? Bom, para isso aí Só esperar abaixar Essa valvarela, né, vó? É E está no ponto Enquanto queima o azeite É castanha por dentro Já está torrada A valvarela é uma delícia, viu? Final de tarde Sim Sim Torrando castanha Pessoal, torramos aqui, ó Primeira cacada Não deu tempo de filmar para vocês tirando Porque o vóinha não consegue acompanhar com o celular, né, vóinha? Não Aí teve que... Aí eu tive que tirar, né? Também tem como filmar Já está indo agora a segunda cacada, ó Aí no fogo Ainda tem mais um pouco, né, vó? Sim Segui ia ficar morrendo de vontade da minha tia De palmeira dos índios Mas na próxima vez que ela vir Ela come Está aí, ó O ralo já está quente Tudo rapidinho Ela torre de novo Então a gente volta para vocês daqui a pouco só Quebrando, né, vó? Já está quebrando, meu bem? Já Olha aqui, pessoal Que maravilha Esse cara não contou, hein, vó? Claro Ponto mesmo, viu? E olha que as caixas tem muito bem, não, viu? Tem hora que torre demais Tem hora que deixa crua Ó Aí tem uma cacada aqui no fogo, pessoal Vamos entregar fogo E tem um pouco na bolsa ali ainda Que eu vou assar E vou entregar aos vizinhos aqui E esse cheiro Aí, pessoal, quando você tem cheiro de longe Você tem que dar vontade, né, vó? Eu tiro por mim mesmo Quando tem alguém com assa em castanha longe Agora dá uma vontade Nós senta o cheiro, viu? Aí o vizinho aqui está com a família aí de Recife Vou levar um pouco lá para eles também Ó, pessoal, anoiteceu Acho que tem uma aqui ainda Só escuro o caldo-fogo Mas a gente está aqui no claridão da casa O vóuinho está ali quebrando Mas já parece que ela está ali preto Dá para ir só a cabeça branca Cabeça branca, né? Vou tomar aqui Um ternalto na cacada E o vóuinho tem que ser ligeiro aqui Senão queima Pessoal, acabamos de quebrar, ó Quebramos as cheiras cacadas Aí damos um ao vizinho E ficamos com duas Dá para a gente matar a vontade Na rainha tem imagem, né, vó? Sim Outro dia a gente ficou mais Vóinha, oi Vóinha está aqui Tirando o carvão dos dedos Eu... Deixa eu colocar aqui Será que não cai? Cai não, né? Eu tentei tirar o do rio já também, ó Mas a situação que está Então é isso aí, né, vó? Saiu? É, agora vamos cuidar na janta Para ficar a pouco Nós fizemos uma sopinha, né, amor? É, vamos fazer sopa É? Ainda vai fazer sopa? Vou às seis de meia Ainda dá tempo Meia hora a sopa está pronta Né? Então fiquem todos com Deus Um grande abraço E até o vídeo de amanhã Se assim Deus quiser, né? Deus quiser Tchau Vamos ver o que nosso cacho tem agora Tchau 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 Tchau